Seu rosto Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua boca Se falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Quantas coisas no meu quarto Fixação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Guardar a vibração Me sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Quem sai de roupa Se não Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua boca Se falo bobagem Oh Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Contra as coisas no meu quarto Fixação I want to be alone Não Dona cool Tchau, tchau. Tchau. Tchau.